E a gente abriu a lista para um poeta e o nome dele é Matheus Puri, venha pra cá! Boa noite! Boa noite não, hein, sem mentir! Aos viam neblina e não havia mais nada da última vez que nos vimos. Ao dizer adeus, São Paulo era aquela verdade fria, assim. Nada, meu amor. Meu amor ruim, o caos na minha cabeça, a indecisão com o futuro, a vida, o lamento por não ter pedido. Meu Deus, meu coração e a cidade, a mesma ali, imposta? Dane-se! Ninguém quer saber, ninguém se importa ou se importará com o subterrâneo. O meu desenho é alimento dela, que se nutre de vidas simples e dispersas e mal comunicadas. Boa noite! 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 Boa noite!